Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Já quero agradecer a todos que acompanham nossos vídeos, que estão inscritos aqui no canal, que compartilham. Hoje eu quero mostrar a floração da mamilária marxiana. Olha que coisa mais linda, é a primeira vez que floresce, eu tenho ela há um ano. Está plantada no pote, 11, formando colônia. Tem esses detalhes como se fossem algodões, bem bonitinhos. Aqui, o botão aqui já floresceu, já fechou. E os outros dois ainda vão florescer. Aqui ainda está florido, desde ontem. Está aqui nesse pote, 11, mas eu vou passar para uma cuia, 13. Ele tem um substrato bem poroso, com pouquíssima matéria orgânica, que é a terra e o adubo. Só adubei uma vez. Água uma vez por semana, porque o inverno aqui foi bem quente, mas quando é o inverno mais frio, mais nublado, eu coloco água uma vez a cada 15 dias. Uso o sombrite 50% e a incidência de sol aqui é de seis e meia às três da tarde. Moro no Rio de Janeiro. Eu sempre falo, né, o estado, para a pessoa ter uma ideia de como a incidência de sol por aqui. É diferente de quem mora no norte e quem mora no sul. Eu vou replantar numa cuia 13. Não vai ser hoje, mas eu trago para vocês, tá bom? Assim que eu fizer o replante. Gente, isso aqui é uma plaquinha. Quer dizer, não é uma plaquinha, né? Ela foi transformada em plaquinha. É uma colherzinha de festa, onde eu escrevo ali com a caneta, mas já está ficando transparente por causa do sol. Como tem aí uns quatro meses que eu coloquei a plaquinha, até que dura um pouquinho até a gente conseguir uma plaquinha mais durável, digamos assim. Mas eu queria trazer para vocês essa coisinha linda. É um amarelo bem clarinho, bem bonitinha. Ó, olha o tamanho da florzinha, para eu ter uma ideia, tá vendo? Bem bonitinha. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos, curte o vídeo, compartilhe para ajudar o canal a crescer. Tenho um catálogo com mudas disponíveis de cactos, suculentas e folhagens. Envio por transportadora já de log. Pode me chamar no WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Eu envio o catálogo para você e faço a cotação do frete sem compromisso, tá bom? Fiquem todos com Deus, tenham um ótimo dia e até o próximo vídeo. Tchau!